O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Santo de Israel é grande entre vós. Nós cantamos este salmo, quer dizer, a leitura retirada do livro do profeta Isaías, mas nós cantamos esta grande verdade porque no mistério de hoje da visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel, como já disse na acolhida, nós estamos celebrando a visita de Deus ao seu povo. Ele vem desposar o seu povo. Há muito, Deus já falava pela boca dos profetas, pela Sagrada Escritura, que viria desposar o seu povo. Com parábolas, falando do cuidado que tinha com a casa de Israel, mas o Senhor, nosso Deus viria desposar o seu povo. Se você for pegar lá o Cântico dos Cânticos, você vai ver também essa relação aí do amado e da amada, que é, na verdade, uma expressão desse amor de Deus pelo seu povo. Deus que quer nos desposar. Como diz, mesmo hoje a igreja, no breviário, no ofício das leituras, toma um texto também do Cântico dos Cânticos, que mostra isso, dizendo, o noivo vem como um servo, vem pela montanha, e ele chega e fica pelas frestras, olhando, observando, atrás da parede, e chama a amada. Vem, já é hora de sairmos, já passou o inverno. E é isso que Deus está fazendo agora, visitando a todos nós na Virgem Maria, e ainda, ocultamente, como que atrás das paredes, dizendo, chegou a hora das núpcias do Cordeiro. Chegou a hora do encontro, da realização. Então, na verdade, na Virgem Maria, em Maria, e por meio dela, Deus está realizando, está cumprindo essas promessas. Todo o povo do Antigo Testamento, e agora o novo povo de Deus, que com ela também se constitui, o Senhor vem fazer essa aliança. Ela é chamada a filha de Sião. tudo o que Deus fala a respeito do Seu povo, pode ter a personificação em Maria. E ela, quando diz um sim, lá ao anjo, que está realizando todas as profecias a respeito do Messias, quando chega para a Virgem Maria, é Deus, na Virgem Maria, dizendo, durante todos esses séculos, eu te cortejei, ó casa de Israel. E agora, eu te pergunto, pela boca de Gabriel, tu queres casar comigo? Tu queres fazer essa aliança eterna, essa nova e eterna aliança, no Filho de Deus, no Verbo encarnado? E a Virgem Maria está dizendo sim. Ela que era imbuída da esperança de Israel, está dizendo sim, no nome do povo do Antigo Testamento, e em nome de nós, novo povo que estamos nascendo. Todos nós em Maria, todos nós agora dizemos o sim em Maria, estávamos lá. Está acontecendo essas grandes maravilhas. Agora, é claro, que potencialmente, nós estávamos lá. Mas Deus, sempre vai continuar nos convidando, e respeitando, a nossa liberdade, se nós vamos querer dizer sim, ou não. Eva, caiu na desgraça de dizer não. A Virgem Maria, a plena de graça, contribuiu para a nossa salvação também. secundariamente a Cristo, dizendo um sim, maravilhoso. E agora, aquilo que privadamente ao anjo e a Deus, ela respondeu, está começando a se espalhar, com Isabel, João Batista, no seio, Zacarias, e a todos nós. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos então, no dia de hoje, que recebemos, esta proclamação da palavra, observar em nossa vida, esse nosso sim, e que exige, de nós, uma fidelidade para com Deus. Da sua parte, Ele é fiel, agora também de nossa parte. Aquilo que um esposo, e uma esposa, não pode fazer, de modo a quebrar, a sua aliança, e o seu compromisso, com o seu cônjuge, nós também não podemos fazer com Deus. São Paulo diz, pode haver comunhão entre Cristo, e Belial, entre Cristo, e as obras das trevas, pode haver comunhão entre nós, nós que fomos incorporados em Cristo, que fomos desposados por Ele, no batismo, que somos morada da Santíssima Trindade, celebramos ontem, pode haver em nós, comunhão com as obras das trevas? Não pode. E se há em mim, e há em você, tratemos de retirar isso das nossas vidas? Porque nós nos tornamos morada de Deus, pelo Espírito. Como a Virgem Maria, é esse grande modelo, de arca da aliança, de morada de Deus. Nós não fomos feitos, para carregar dentro de nós, o que não pertence a Cristo. Nós somos dEle. Ele veio nos desposar. Nós nos tornamos morada de Deus, pelo batismo. E o Senhor não quer, para o nosso bem, que em nós seja encontrado, ou encontrada, alguma obra das trevas. Se em nós há, ainda, comunhão, com o que não pertence a Deus, seja hoje, meu irmão, minha irmã, aqui no santuário, você que está em casa, o dia da cisão, e do rompimento, com aquilo que não pertence a Deus. O Catecismo diz, e com isso termino, falando da Santíssima Trindade, que Deus realizou toda a criação, Pai, Filho e Espírito Santo, com um intuito, de que nós possamos aqui, sim, conhecê-Lo pela revelação, mas um dia, pudéssemos, participar de sua intimidade divina. Criou tudo, fez o céu, a terra, todos nós, para que um dia, a gente possa, numa resposta de amor, num casamento, participar da vida feliz, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. nós não podemos, trocar isso, por nada. Para usar, uma palavra do Monsenhor Jonas, ou Santos, ou nada.